I try and slow Segura You're right Don't think of it You're right Don't think of it Peguei o meu chapéu e a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta, dias de gole Quero ver quem vai me segurar You're right Eu vou Pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu, já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais, moleque, go! Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar O modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar O modão batendo no grave pesado Welcome to the mar Nós gosta de festa pra carai Nós fuma paineiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai! Aperta no gatilho DJ Kevin marcou o Brasil, filho Peguei o meu chapéu E a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta, dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu, já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais, moleque, go! Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar O modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar O modão batendo no grave pesado Welcome to the mar Nós gosta de festa pra carai Nós fuma parrindo pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça, carai! You're right I like it DJ Kevin DJ Kevin Me amou Nós é da roça, carai! Pega nós!